Celso Imobiliário de Patos, um grande abraço. Jardel Produções, você para contratar a Legiadinho de Pombal, você liga 0 operadora 8396968772. E você leva esse show para a sua vaquejada, para o seu evento. Contratem a Legiadinho de Pombal ligando 0 operadora 8396968772. Fala com Jardel Produções. Nosso amigo Ronaldo Lacerda é de Pombal. Ronaldo Lacerda é o nosso abraço, meu rei. Acaba bom. Alto posto e posado a dois irmãos, Fabinho e Fernandes. Grande abraço. Olha aí, a galera do Mercadinho serve bem na cidade de Toulos, Rio Grande do Norte, na pessoa da nossa querida Vera, grande amigo. Obrigado Vera, um grande abraço, obrigado pelo apoio. Um abraço especial para meu amigo Amauri, doutor veterinário, lá de Toulos, Rio Grande do Norte. Meu amigo Amauri. E a galera de Natal, galera maravilhosa de Natal. Terra maravilhosa. Ô galera boa, Potiguar. Caicó, né Gareguinho? Caicó, Rio Grande do Norte. Treúfo, Potiguar. Bom, demais. Pau dos Ferros. É, Campo Grande. João Luiz. Messias Tagino. É, Currais Novos. Acari. É, chefe. São Vicente. Tomina Afonso. Florandes, Jucurutu. Ô, coisa boa. Olha aí, um abraço para a Netinho do Acordeon de Pombal. Grande parceiro, um grande abraço para meu amigo Netinho. Alô, Patu, Rio Grande do Norte. Alô, Rose. Campo Pina Grande. Tenente João Gabriel, nosso abraço, meu rio. Bom demais, viu? Beleza. Galerinha, aquele nominho ali aqui, eu não estou enxergando mais nada no forro, está tão bom. Dá para configurar ele. Galera de Itaú. Ah, rapaz, Itaú. Galera do Itaú. Itaú do Rio Grande do Norte. Conheço, já passei lá, viu? Vários vezes. Galera de Apudi. Apudi. Galerinha, vamos tocar um brega para a galera de Itaú e de Apudi. Um breguinha. E de Natal, e de Mossoró, de Pau dos Ferros, de São Rafael. Só tem gente boa, viu? Rafael Fernandes, Lucrécia, José da Penha. Só tem gente boa. Rolinha. Um abraço para meu amigo Rolim Moura, de Rondônia. Um grande abraço. Pronto. E essa vai para toda a galera do meu Brasil. Ouça a frase. Segura aí. Hoje eu me lasco. Minha som, olha para o espelho. A tamanho de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu. Opa, do cunho, na separação. Hoje eu choro de ciúme. Ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Segura aí, galerinha. Gasão, amigo. Ampegue a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza. Traga mais uma carapa. Eu vou embriagar-me, quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Isso é bom demais Segura o maiquinho Alô maicon Garçom, olha pro espelho A dama de vermelho que vai se levantar Norte e até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu Coupado fui eu da separação Poxa, eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Já sou um amigo Paga a luz na minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tá tá tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Alô Goiás! Outro homem te abraçar Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Tô torturando este ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo não me despreze A noite é nossa A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Se é bonito Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver Força da vida Pensando em nossa vida Alô galera de São Paulo Meu amigo João Matias Alô Lúcio E Dezinha Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Você tá um craque Torturando este ser que te adora Volta 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 Fica comigo Segura aí Demenção Quero viver junto a ti Volta 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 Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Galeguinho, essa é a live solidária, né? Dolejadinho do Pombal. Aqui na cidade de Paulista, beleza? E Zé, vamos falar um pouco. A sanfona, isso, vamos dar um jeitinho daqui a pouco, beleza? Isso, três. Zé, o momento que está vivendo o nosso Brasil e o mundo inteiro... Muito delicado. Não está fácil, né? Difícil. Mas, em primeiro lugar, Deus, segundo os médicos, a medicina, é isso. E se Deus quiser, logo, logo, sairá essa vacina que vai pôr um ponto final naquele miserável vírus, beleza? Vamos lascar ele hoje pelo meio com forró. Com certeza. Vamos torar ele pelo meio, Galeguinho. Para a vida voltar ao normal. O mundo está parado. O mundo está, digamos que, quase que girando ao contrário ao nosso planeta Terra. É verdade, é verdade. Mas, Zé... Ficando quase de perna para cima, para o ar. Maior do que, e melhor do que, a vacina, que, se Deus quiser, logo vai sair, é a nossa fé. A nossa fé. Exato. Temos que ter fé em Deus, certo? Porque, em primeiro lugar, é Deus. Deus. Deus é acima de tudo. Não adianta vacina, não adianta nenhum antídoto, para que seja qualquer tipo de veneno. Se não tivermos a fé, certo? A fé é fundamental em cada um de nós. Beleza, Zé? E, se Deus quiser, vamos vencer. E vamos voltar ao normal. Muito forró para a galera curtir, beleza? As noitadas, nos forró das quadras, na zona rural, na zona urbana e também nos grandes clubes. É verdade, Galeguinho. O grande forró. Estou com uma saudade grande. Eu tenho certeza que a galera vai colaborar, vão doar, para nós poder ajudar, nossos irmãos, né, Galeguinho? Com certeza, gente. Estão parados, músicos, amigos, enfim, muita gente, agora é muita gente mesmo, de verdade. Com certeza. Eu tenho certeza que essa galera vai nos apoiar muito, nossos patrocinadores e toda a galera do Brasil, toda a nação forrozeira, amigos e amigas, vão nos ajudar, vão nos dar uma força para poder, para que nós possamos. Se Deus quiser. Com fé em Deus, dá uma força para nossos irmãos que vivem hoje num momento muito delicado. Verdade, meu irmão, verdade. E, Galeguinho, é aí para... sobre as doações das cestas básicas, as pessoas só é... fazer o quê? Entrar em contato com a Lejadinho do Pombal, na sua residência aqui em Paulista, né? É. E, então, tem as doações aí, diretamente para a conta, né, Zé? É, para a conta. Você passa aí, por favor, né? Você tem decorado aí o número? Tenho, tenho uma... Vai passar aqui agora. As doações em dinheiro, em espécie, por exemplo, na agência 4917, Operação 013, conta 86, 56, disto 6, José Manuel da Silva, Caixa Econômica, Aleijadinho de Pombal. De Pombal. Bom demais essa classe, galera, boa. Tem o quê aí, Zé? Tem o quê aí? Nós vamos cantar aqui uma música muito bonita, para que a gente possa, de uma forma, confortar nossos irmãos. Ao vivo com Aleijadinho de Pombal, para essa galera maravilhosa curtir. Eu tenho uma boca que arde como o sol, um rosto e a cabeça quente. Com a Madalena eu vou-me embora, e agora ninguém vai pegar a gente. Dei minha viola, um pedaço de pão, um esconderijo e uma guardente. Mas um dia eu arranjo outra viola, e na viagem vou cantar pra Madalena. Canta, Carreguinho! Não chore, não, querida, pois se disseram fina, com tudo aconteceu, eu nem me lembro. Me abraça, minha filha, me leva em teu cavalo, e logo para isso, voltaremos. Onde a máquina me leva, não há nada. Qualquer um que leva a vida nessa estrada, só preciso de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo, e o coração dispara. Mas de repente, a velocidade chora, não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel, no espelho a minha solidão. O céu da ilusão, que não se apaga, a música do vento que não para. Será que a luz do meu destino, vai te encontrar? Fechou a manhã de sol, entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos das lembranças, não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora, esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios, e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho, jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Tô levado pelo movimento, que sua volta vai. A vida trata a paz do teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo e estará sorrindo, quando eu voltar. Alô, Lênia Ferreira Alô Paloma, um grande abraço. Alô Paloma e Lucas, um grande abraço. E vamos ligar, vamos chegando, vamos chegando. Raios, bota pra atorar aí, meu filho. Aleijadinho do Pombal, ao vivo, pra todo o Brasil. Beleza, Zé? Passa aí os contatos, para os futuros shows que serão logo, se Deus quiser. Zero operadora oito três, você liga, zero operadora oito três, nove meia, nove meia, oito sete sete dois. Fala com Jardel Produções e Eventos. Leva a Aleijadinho de Pombal pra qualquer lugar do Brasil. Alô, meu amigo, doutor. João Maia, deputado federal. Alô, Xirri Tagino. Galera do posto Maringá de Pombal, da Trance Maringá. Raimundo Ferreira, Rael, Raul, Deizinha, Leninha Ferreira. Enfim, grande abraço pra aquela galera maravilhosa. Galera da Trance Maringá de Pombal. A galera de Pombal, Galeguinho, que está nos assistindo, a galera de Pombal está em São Paulo. Tá lá vibrando, nos assistindo, esse forró bom todo e dançando lá. Já afastaram o sofá da sala, botaram pra área. E estão lascando o forró no meio lá. Galera de São Paulo, da nossa terra de Pombal, grande abraço. Terra maravilhosa. Ô, terra boa, Pombal. 500 pessoas online. Graças a Deus. Daqui a pouco vai chegar um milhão, viu? Santa Terezinha, Paraíba, nosso abraço. Galera boa. Alô, pra comadre lá de Pombal, meu amigo Manezinho. Um grande abraço. Galera de Solidade. Terra boa. Rondônia, nosso abraço. Terra do Zinho, não é isso? O Pará também, nosso abraço. João Pessoa, minha grande Paraíba. Galeguinho. Opa. Um alô especial pra Janete Lima, lá de São Paulo. Galera boa. Janete Lima. E mandar um alô pra toda a galera maravilhosa de Pombal, que se encontra agora mesmo em Curitiba. 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 Dançando esse forró de Aleijadinho e Pombal. Barreiras, na Bahia, Zé. Barreiras, terra maravilhosa. Feira de Santana. Vista Serrânea. Vista Serrânea, conheço demais. Condado Malta, Pato, São Bentinho, Pombal, Cajazeirinha, São Domingos. Alô, Coremas. Alô, Aparecida. É, terra boa. Vamos direto pra São José da Lagoa Tapada. Meu amigo prefeito coloral, grande abraço. Galera de Souza. Galera de São Domingos, prefeito Aldaísa, nosso amigo cigano secretário, nosso abraço. Galera de Pernambuco, galera maravilhosa. Um abraço pra todo o estado do Pernambuco, né? Pernambuco. Em geral, em geral. Pernambuco, terra maravilhosa. Rio de Janeiro. Meu irmão Edivan Pires, que está lá no Rio de Janeiro, nosso abraço. Valeu, mano. Com a cara estamos tocando um forrozinho aí. Pra você falar em Edivan, toca aí uma música aí, um brega bem gostoso pra galera do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Toca agora mesmo. Agora, agora, agora mesmo. Agora. Pode lascar aí. Aqui é ao vivo, aqui a gente faz na hora mesmo. Ao vivo, a gente faz aqui na hora, gente. Tudo é quentinho. Se a gente errar aqui, depois a gente conserta. Depois a gente conserta. Com certeza, viu? Ao vivo aqui, pra galera curtir numa boa. Beleza? Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Malena, esqueça bem do meu pé. Pode tomar um, pode tomar um. Quero ter você perto de mim. Os velhinhos querem acabar comigo. É papo firme, eu te amo, te amo, te amo. Eu estou apaixonado por você. Por ti amante, cor de rosa, minha senhora. É meu, só meu, é meu. Comigo! Tudo que sonhei, nada vai me convencer. Amigo, amigo, ciúme de você. Comigo! Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada. Cajazeirinhas! Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada. Cajazeirinhas! 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 Tenura antiga Quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Essa é boa, galerinho! Essa vai pra galera de São Paulo, Brasília Rio de Janeiro, Curitiba Mato Grosso Existe momentos da vida Que lembramos até morrer Passa do triste o amor Que ninguém consegue esquecer Alô, Paulinho, tá agindo, galerinho? Meu bem que jurou que ia amar Está me recebendo o meu somente E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo avorecer Molhado com os pigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Galo ao cinema de Moura de São Paulo Boilado com os pigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão da chuva Entre a penumbra Entre a penumbra o rosto Molhado com os pigos da chuva Molhado com os pigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meu violão velho no canto Eu venho ao velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando beijo a lua Parceira das canções lindas E plantei vendo avorecer Molhado com os pigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo avorecer Molhado com os pigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Alô Netinho Tantas Alô Alimar Satana Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Alô Dede Gato Com sabor O é Gato e Dede Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Na hora de patos Mas hoje sou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi rico de amor Foi rico de amor Foi rico de amor Que é tudo ao vivo Feito na hora Não é José Roberto Na hora É como churrasco Bananeiras Paraíba Nosso abraço Galera boa Lá da região De Campina Grande Alô Vera Do supermercado Serve bem Da cidade de Touros No Rio Grande do Norte Grande abraço Nossa amiga Vera Obrigado